Yasmin Thaís Oliveira da Silva, Pâmela Paulo do Carbo Silva e Joyce Aparecido Macedo Vugo Loro. Os três suspeitos foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Esse carro foi apreendido. De acordo com os policiais civis do Departamento de Narcóticos, o DENARC, o trio já vinha sendo investigado. A prisão ocorreu em uma vila de apartamentos, na rua Daniela, bairro Aporian, Zona Leste, Porto Velho. Então, esse bando já é alvo de investigação nosso aqui do DENARC, onde nós tínhamos a informação que havia chegado um carregamento de droga para eles, se não me engano, ontem ou anteontem. Então, na posse dessas informações, nós tínhamos dois endereços, onde eles possivelmente fariam a guarda desses entorpecentes. Um lá no bairro Teixeirão e outro aqui no bairro Apunhã. Então, na posse dessas informações, nós fomos a campo hoje e foi feita uma incursão entre os dois imóveis. E no imóvel da rua Daniela, no bairro Apunhã, foi encontrado todo esse material. Lá nesse imóvel se encontrava a Pâmela e a Yasmin. Sendo que a Yasmin, quase certeza que ela que tenha trazido essa droga lá do município de Guadalajara Mirim, ela é oriunda de lá. E o casal Pâmela e a Joyce pegavam essa droga e faziam a distribuição a terceiros aqui, os boqueiros, e faziam toda essa transação. Então, no interior dessa casa, foi fechado esse material, foi dado a guarda de prisão a Pâmela e a Yasmin, que se encontravam no local. E, posteriormente, o Joyce chegou lá nesse imóvel, conduzindo um veículo, a KB-20, que nós já tínhamos até a placa desse veículo. E com essa placa já em mãos, nós já fizemos a apreensão do automóvel também. E ele recebeu a guarda de prisão porque ele faz parte do bando. E, posteriormente, vamos ver se a gente consegue chegar a mais componentes desse bando. Até então, a gente tem informação que iria ser distribuída aqui mesmo, mas, possivelmente, parte dela até poderia ser enviada para outros estados.